O maio é mais ou menos de 3 em 3 horas, que é o tempo que demora para as dores começarem de novo. A esclerose múltipla apareceu em 99, em 5 anos eu poderia estar aclamado, que com certeza eu não ia passar dos 40. Aí comecei a pesquisar sobre isso na internet e me deparei com o Israel, que já usava canábis medicinal para tratamento da esclerose múltipla, inclusive. Eu estou colocando esse saco aqui, que eu vou encher esse saco daquele vapor que eu vou extrair da canábis com a temperatura adequada, sem a combustão do CO2, sem a queima, que costuma ser prejudicial. Tem vários pacientes que não têm vida, ou que não tinham vida antes da planta e começaram a fazer da planta e conseguiram melhorar muito a qualidade de vida deles. Conseguiram sair de casa, conseguiram criar os filhos, conseguiram ter vida profissional, conseguiram dar um passo muito além do que eles estavam fazendo no dia a dia. A Sofia tem uma síndrome genética rara, que entre outras coisas causa convulsões. Ela tem epilepsia de difícil controle. O conjunto terapêutico da Sofia, a gente conseguiu reduzir alguns medicamentos. Quando a gente começou a dar, a canábis tomava 5. Hoje ela só toma 2. Então, assim, isso é um relato comum entre todas as famílias nessa questão de redução dos outros medicamentos. Você tem uma doença progressiva, sem cura, que vai acabar com você. Isso é pesado, isso começa a... É uma energia que começa a passar para os familiares, para as pessoas em volta, né? E a canábis de cara, ela já muda essa perspectiva um pouco, porque ela muda um pouco o como você está se sentindo, dá mais esperança. Você sai daquele estresse gigantesco, né? E comecei a ir atrás para conseguir, né? Porque também na época eu só tinha prensado, né? E prensado não é um bom tratamento, né? É um medicamento como qualquer fitoterápico, né? Tem pessoas que não funcionam, tem pessoas que podem ter problemas. Por exemplo, tem 9% de pessoas que tem problemas... tem algumas tendências de problemas mentais, tipo a psicose, né? Que pode... o THC pode não ser legal. Até água tem efeitos colaterais. Tem pessoas que não pode se expor a radiação solar, né? Pessoa por feria, por exemplo, não pode se expor a radiação solar. Então não pode você achar que a canábis não faz mal para algumas pessoas. E claro, dependendo da dose, ela vai fazer mal para qualquer um. Assim, não é uma solução perfeita, não é para todo mundo. Tem pessoas que vão se beneficiar, tem pessoas que não vão se beneficiar e tem muitas pessoas que não precisam. Começar a tomar e ver qual que vai ser a dose ideal. Hoje a gente costuma indicar aos médicos, inclusive, que ajudam, né? Eles indicam uma dose a menor possível, né? E a pessoa vai aumentando lentamente até começar a sentir as características, né? A característica, se a gente está ajudando, se não está, né? Para poder ver se está funcionando, né? Então é meio de pessoa para pessoa mesmo. Cada pessoa tem uma... Mas o acesso tem que ser muito amplo. Não basta só você ter ele na farmácia, não basta você ter só uma associação, não basta você poder só importar. Você tem que ter vários acessos disponíveis a isso. Obrigado.